Senhoras e senhores, o passo e a música que vocês elegeram no momento S2 Coreça, usei um pulsante pra vocês Tô trazendo novidade para É um aquecimento novo E você consegue torcer O jogo vai começar Se prepare pra fazer Bota a mão e a mão Chama no swing, vai! Galicia de Luqueta Vamos partir pra fase dois Eu quero ver se você engana Fica trinta segundos pra te chamar no swing, vai! Oi, senta, 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 senta Fecha a bunda e bate o pé Fecha a bunda e bate o pé Fecha a bunda e bate o pé Aí mulher, eu vou dizer pra você, Sara Chegou a fase final do nosso videogame Pra você vencer o jogo em piras Chama a nossa unha, vai Vem ter na bunda e tem, tem, tem Igor Gravações.net Bota baixão, bota baixão, bota baixão, bota baixão Pra mostrar que essa é a música do povo Eu queria a galera que sabe dançar o passo Aqui em cima com a gente, pra dançar com a gente, meninas Podem subir, vem, vem fazer com a gente Sobe aqui, mulher, sobe aqui A noite é de vocês Permitam ser felizes Todo mundo aqui Várias gostosas Vem, 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 vem Aí vai Bota a mão em algum lugar Chama a nossa Coraçãozinha Coraçãozinha Vamos partir pra fase 2 Eu quero ver se você ganha Fica 30 segundos praticando o certo Sucesso! Senta, 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 senta Chama da sua vida vai Vai, senta, 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 senta Vocês estão na Vale Beat Aí, ó, vai! A fase 3 é mais difícil Eu vou te dizer, eu vou falar Você vai mexer a bunda A chubalá é mulher, vai! Gostosinho feito mel, gostosinho, vai! Oi, meia, xixoa da sua vida Oi, meia, xixoa da sua vida Oi, meia, xixoa da sua vida E bate o pé Oi, meia, xixoa da sua vida Que é isso, mulher? Você não pode ser Você aliciante Lucas, gravações Chegou a fase final Oito da subjogênia Pra você vencer o jogo E vira, xixoa da sua vida E vira, porra, em treme, 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 treme E vira, porra, em treme, treme, treme Vai, vai, vai! 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 E vira, porra, sempre, sempre Eu te chiquearei, vira! Obrigado pelo carinho Eu vou te dar uma vez Eu vou te dar uma vez Eu vou te dar uma vez